E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com mais um gameplay de Ark Survival Evolve para vocês E nessa gameplay pessoal, estou de volta com o nosso Confronto Mortal E no Confronto Mortal de hoje Celestiais, eu trouxe dois dinossauros incrivelmente fortes para poder se enfrentar Um que anda na noite e um que anda no dia E os dois é Megalossauro vs Tiranossauro Rex E eu quero ver todos os comentários de vocês para quem vocês estão torcendo Só pode torcer apenas para um, ok? E também dê o like porque tem muita gente que assiste, gosta do vídeo, mas esquece de dar o like Então deixa logo o seu likezão aí para fortalecer o canal Para mim estar trazendo muitos Confronto Mortal para vocês e histórias também Então, vamos começar com o Megalossauro E a primeira batalha do Megalossauro vai ser versus dois Ultaraptos Será que uma dupla de Ultaraptos vai conseguir derrotar esse grandalhão Megalossauro? Bom, nem tão grande ele é assim, né? Eu acho que é do tamanho do Ultaraptos, mas não tem nada a ver não Então, ele vai lutar contra dois Ultaraptos Os Ultaraptos vão tentar eliminá-lo E agora, vamos descobrir se eles vão conseguir em 3, 2, 1, LUTEM! E agora, vamos ver se eles vão conseguir em 3, 2, 1, LUTEM! Nossa, isso foi um aquecimento e tanto para o Megalossauro Que derrotou os dois Ultaraptos com facilidade Mas ele saiu um pouco ferido, hein? Ele vai ter que ter muito cuidado na próxima batalha E ele passou da primeira Vamos para a segunda E agora, o Megalossauro vai ter que enfrentar 3 Ultaraptos E os Ultaraptos já estão loucos para poder ir para cima do Megalossauro Para poder derrotá-lo Pois eles não gostou nada, nem um pouco De ele ter derrotado dois Ultaraptos E agora, vamos começar em 3, 2, 1, LUTEM! E agora, vamos começar em 3, 2, 1, LUTEM! Nossa, não acredito nisso! 3 Ultaraptos conseguiram derrotar o Megalossauro Mas também, né? O Megalossauro estava perdendo muito tempo Deixando um Ultarapto na boca Enquanto os outros dois atacavam Então, por isso, esse foi o fim dele Mas ele é muito forte Ele conseguiu também, né? 2, 3 Ultaraptos também São muito fortes para apenas um Megalossauro Não é verdade? Um Ultarapto é muito forte também Dependendo do tamanho dele Os Ultaraptos são muito inteligentes Mas eles também saíram gravemente feridos Olha para isso! Se não fosse aquele mole do Megalossauro Com certeza teria detonado os 3 de vez E agora, ele passou para a próxima etapa E agora, a batalha está um pouquinho tensa Para o Megalossauro Ele foi derrotado por 3 Ultaraptos Mas agora, ele vai ter que enfrentar Apenas um Mega Ultarapto Essa vai ser a última batalha do aquecimento do Megalossauro E depois, vamos testar o Tiranossauro Rex E agora, será que o Megalossauro vai conseguir derrotar Esse Mega Ultaraptor? Bom, vamos ver, né? Está de um para um Então, vamos começar em 3, 2, 1 Lutem! E aí Se inscreva no canal 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 E o Tiranossauro conseguiu derrotar os 3 Ultaraptos e passou para a próxima etapa E agora o último aquecimento do Tiranossauro Rex vai ser contra o Mega Ultaraptos E vamos começar em 3, 2, 1 E aí Música 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 Nossa, essa batalha demorou demais Mas o Mega Ultra Rápido conseguiu vencer o Tiranossauro E agora vamos para a batalha final E agora chegou a última batalha Tiranossauro Rex vs o Megalossauro da noite E será que qual vai vencer essa batalha? Olha, aqui no Ark nós vamos descobrir qual é o mais forte Mas na vida real ninguém sabia qual era o mais forte dos dois Então, vamos começar em 3, 2, 1 LUTEM! Música 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 Valeu, o Rei dos Dinossauros conseguiu derrotar o Megalossauro da noite E esse conflito mortal, a vitória foi do T-Rex Então quem torceu para o T-Rex deve estar muito alegre e contente, né? Mas não fique triste quem torceu para o Megalossauro não Pois ele também é um dinossauro muito forte E independente de vencer ou ganhar De perder ou ganhar Então dá no mesmo Pois todos os dinossauros são muito amados pela galera Por vocês celestiais que estão todos os dias aqui no canal Assertindo a nossa gameplay E eu também gosto muito dos dinossauros Então, até as próximas celestiais Fique com Deus Fui! Valeu! Deixa o like, hein? Música Música Música